O diretor ocorreu um dia da via no bairro Aeroporto Bones. Logo, seria Jona Contales, que acima de Oliveira, de 19 anos de idade, morador do palme, e fugiu, mas ainda foi raiado. O adolescente nos socorrido para o Hospital Regional da Fisicóia. A polícia não teve uma missão sobre as noções do crime e a identicação do autor da tentativa de exigir. Durante um tiro penal, os homens voam de levantar a torcida em uma chora. No meio de sete anos, o suicídio do palme, o 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 palme. Obrigado. 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 Obrigado.